Quando alguém muito, muito talentoso, com pinta de futuro campeão, especialmente se for jovem, chega ali no top 15, top 10 do UFC, acontece um fenômeno curioso. Porque a rapaziada que tá ali no top 5, se fecha, a quartela, não abre espaço pra concorrentes diretos, principalmente se essa rapaziada for mais veterana. Demanda um grande tomador de risco, uma fase muito ruim, ou um baita incentivo do Dana White pra fazer acontecer essa junção de gerações. Do contrário, a promessa fica ali patinando, às vezes, por anos. Tem gente que nunca chega, como o Zabit Magomed Sharipov, porque o UFC simplesmente não pode botar a arma na cabeça de ninguém e forçar a lutar. Charles Dubronx, Slama Racheve, Kamaru Usman, todos estiveram nessa posição por um bom tempo. No caso do brasileiro, tudo mudou quando o Tony Ferguson vindo de derrota acachapante disse sim em 2020. Pro Poitam, demandou o doidão Sean Strickland, que não se importa muito com o ranking, só quer ser pago. Pensa só, se não fosse o Strickland legitimando, viabilizando a entrada dele no top 5, a história podia ser completamente diferente, muito mais longa e menos vitoriosa. Tom Aspinel tava completamente avulso, seria o Gunny disse não pra ele. Se não fosse a lesão do John Jones e a proteção dada ao Steve Mjotic, podia demorar muito tempo pra chegar. A mesma coisa acontecia com o Armand Sarukian. Oito vitórias em nove lutas no UFC, 27 aninhos e todo o potencial do mundo. A única derrota dele nos últimos quatro anos foi pro Matheus Ganrou, numa das piores decisões de todos os tempos. Eu, por exemplo, marquei um 3x2 confortável pro Tsarukian. Teve gente que viu 4x1 e até 5x0. E é muito simples identificar a falta de adversários interessados, porque o cara fazia quatro até cinco lutas por ano antes de pisar no UFC. Depois que pisou, passou a fazer uma, duas. Aí um BNU Dariush vindo de derrota, derrota não, esculacho, do Charles do Bronx, e sem muitas opções à mesa, porque o Dustin Poirier recusou duas lutas com ele, resolveu dizer sim. E o que a gente viu ontem, na luta principal de um dos Fight Knights mais suculentos de 2023, foi um verdadeiro atropelo. Não deu luta. No primeiro ataque do Armeno, uma sequência pra lá de estranha, com cruzado de direita, joelhada alta e direto de direita, Dariush sucumbiu. Ali foi 100% poder bruto e ímpeto, porque a sequência não fez qualquer sentido do ponto de vista técnico. A impressão no momento é que qualquer coisa que o Tsarukian aterrissasse derrubaria, porque eles simplesmente não estão mais no mesmo patamar físico. Dariush nem é tão velho assim, vai completar ainda 35 anos, mas a forma como ele foi atropelado pelo Charles e agora pelo Tsarukian sugere um forte declínio no departamento de absorção de golpes. Então, as 29 lutas profissionais, os 5 nocautes sofridos e os anos dentro da academia, pelo visto, começaram a cobrar um preço. Acho que o fio virou assim como o Tony Ferguson depois daquela dura derrota pro Justin Gates. Na atualização do ranking, na próxima terça-feira, Tsarukian provavelmente vai pular pra quarta posição, enquanto o Benny despenca pra sétimo, oitavo, coisa do tipo. Agora sim, na quarta posição, as coisas mudam muito pro jovem. Dentro do top 5, a rejeição tende a diminuir por parte dos adversários. Até porque o strom do ontem foi grande, ele fez parecer mais fácil do que o próprio Charles. E disse o seguinte no microfone do UFC, abre aspas. Slã é um lutador de nível diferente, mas lutamos há 4 anos. Eu tinha 22, hoje tenho 27. A próxima luta será diferente. Eu evoluí muito, vou nocauteá-lo. Esse desafio tem peso porque é verdade. Tsarukian estreou no UFC com 22 anos, pegando a luta contra o Slã em cima do laço, sem praticamente qualquer preparação específica. E foi um 2x1 apertadíssimo. Tsarukian, Volkanovski 1 e Adriano Martins até hoje foram as lutas mais difíceis da carreira do campeão. Então, nesse ponto, o Tsarukian supera o Charles de novo. O impacto da atuação foi tão grande que, na coletiva de imprensa, Dana White não descartou passar o garoto na frente do Charles. Porque, segundo ele, Mahashev vs Tsarukian 2 seria uma luta enorme pra Abu Dhabi. Um armeno cristão criado na Rússia versus o muçulmano do Cáucaso. Sinceramente, acho que não vai acontecer. Charles hoje é um dos lutadores mais populares do plantel. E a revanche com o Slã já tá alinhada, né, desde outubro. Agora, se o brasileiro encrencar, torcer o nariz pra data ou local sugerido pelo UFC, não duvido nada ligarem pro garoto. É mais uma carta na manga do Dana White. Um poder de barganha na hora de negociar com o brasileiro. Tipo, se você não quer desse jeito, tem quem queira. Esperto, Tsarukian já tem até um plano bem gatilhado. Justin Gate, um Tyro Eliminator, se a empresa confirmar Mahashev vs Charles 2. Podiam, inclusive, mandar essas duas lutas no mesmo card. É só uma questão de contornar o Ramadã, que vai de 10 de março a 9 de abril. Tem que ser antes ou depois. O meu ponto principal é que tá com uma cara danada de que o Tsarukian vai ser campeão dos leves. Vejam bem, não tô dizendo que ele vai vencer o Slum ou o Gate agora, hoje. Mas esse nível de entrega, de performance com 27 anos recém completados é indício, sim, de título. A questão é demográfica. Gate tem 35 anos, Charles vai completar 35 anos em 2024. E o Slum, como disse no canal essa semana, já tá falando em duplo campeonato ou aposentadoria. É só juntar os pontinhos. Tsarukian pode nem estar no auge ainda. E se chegar lá em 3 anos com 30, qual vai ser o estado dessa galera? Acho, inclusive, que a gente vai ter uma troca de guarda grande na divisão até 70 quilos nos próximos anos. Gate, Porier, Dariusz, McGregor, Charles e Chandler vão ficar pra trás. E caras como Tsarukian, Fiziev, Benoit, Sandeniz e companhia vão tomar conta. O atual campeão também faz parte dessa nova fornada. Mas, um, ele vai se perpetuar no poder. Seu melhor amigo parou cedo. E o treinador era contra continuar lutando no MMA com mais de 35 anos. E dois, há motivação e interesse em fazer três revanches consecutivas? Volkanovski, Charles e Tsarukian? Vamos ver. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa atuação estonteante de Armand Tsarukian contra Benio Dariusz ontem em Las Vegas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva aqui embaixo. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. E também não perde a outra resenha que rolou desse mesmo Fight Night. Eu falei sobre Davidson Figueiredo, Kelvin Gastron, Sean Brady, a performance dessa galera. Você clica no link aqui do lado e confere assim que estiver disponível pelo editor Leandro Batistaca. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.